Ela foi na verdade do recolhimento de Deus. Ela morreu no propósito de que eu. Sacração. E ainda tem que ter o privilégio. É o que nos composta como um filho. Que ela morreu e você estava ali. E muito tempo que ela lê para você. Diga assim, antes de morrer, eu tenho orgulho de você como meu pastor. Então, ou seja, eu desprendo um grifo. É o que dá força para a gente perseverar com isso. Hoje eu estava vindo de ela marcar e lembrando. Ela falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou marcar com esse negócio de ficar em casa olhando só uma vez. E começar a fazer tudo. Eu tinha comentários. Então, assim, é prazeroso. Por mais dor que a gente sente, É doido é. Mas por mais dor que você sente, Você saber que você enterrou a sua pessoa mais cheia, Que mais vai te dar a caminho, Que mais vai te dar a perna, Que mais vai te dar a perna, Que vai te dar a perna. Foi um velório, Foi um velório que, sinceramente, A gente vê até dentro de um velório, A gente vê até dentro de um velório. Pesquendo Pesca. recolher, nós temos essa convicção Deus recolhe amém bem, então essa fase aí aqui esse versículo aqui é é o resumo disso eu só posso conseguir ver se o mundo quantas pessoas a gente conhece que já perdeu a mãe se eu tiver em conta você pode falar que é o barco da mãe quantas pessoas que já perderam a mãe não consegue mais se encontrar é verdade entram em depressão profunda não consegue mais dar um passo na frente a pessoa perde o chão perde o chão não consegue mais nada às vezes não se fala pra onde ou se for um esposo separação mesmo ou filho nem a mãe perna estava falando um passo do final não é outras coisas 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 mas tem problema não é o que está a gente está amando o que está assim não é não foi isso não é pois é queridos, eu vou fazer o nome desse aqui é porque é pertinente eu tinha que falar porque eu ia falar primeiro dos atributos incomunicáveis correto? isso mas dependendo do andamento da aula passa a aula pra página até que é na página 16 ou 17 nessa folha que eu passei pra vocês é no topo 3 atributos comunicados topo 3? isso aí nessa parte que é eu passo pra vocês mais quatro coisas quando eu estou entrando nesse momento aqui da aula eu acredito que é mais pertinente pra nós atributos comunicados olha só só fazendo aqui uma lembrança o atributo incomunicável é aquele atributo que pertence só a Deus ele não reparte um com o atributo comunicável é o sentido onde Deus ele ele arranca dele e ele dá ao homem e detalhe esses atributos aqui no caso que a gente chama de atributos comunicáveis eu particularmente ainda não consigo encontrar esses atributos em nenhum outro ser criado apenas um homem então natureza anjo seres celestiais detalhe apocalipse nós vamos apocalipse nós temos ali algumas descrições ali fala de seres celestiais fala de anjos seres celestiais é uma coisa anjos é outra ok seres celestiais ali é outra coisa aqui a Bíblia vai falar que é criaturas espirituais enfim é outra coisa tá bom atributos comunicáveis atributos comunicáveis relacionamento pouco relacionamento provavelmente esta seja uma das definições que poderemos acrescentar para falar sobre os atributos comunicáveis de Deus este termo comunicáveis tratando aqui dentro da teologia sistemática indica que os atributos que estão e são de Deus que fazem parte do que ele mesmo é sua natureza está de maneira significativa imposta em nós criaturas meramente humanas lotadas os atributos comunicáveis muitas vezes também são descritos como atributos morais relativos ou ainda emanentes que é o mesmo que transitamos desses atributos que é e desvém do caráter de Deus o primeiro dele que nós temos é a santidade esse atributo de santidade lembre-se isso parte de Deus nenhum de nós é santo o suficiente para falar que tem santidade santidade é parte do próprio Deus para o homem veja na Bíblia na Bíblia você vai ver Deus falando assim com o homem ser de santos porque eu sou santo não é isso? mas olha que interessante ser de santos aqui Deus está mandando a gente ser santo não é isso? quantas vezes você já ouviu alguma palavra ou algum texto bíblico envolvendo basicamente isso? Deus mandando o homem ser santo Deus dando essa obra por exemplo Bíblia fala e aproveita e abre comigo aí João capítulo 17 salvo em João 17 17 17 é isso mesmo João 17 17 aqui Jesus ele está orando pelos seus discípulos e também por aqueles que ainda viriam a ser discípulos ou seja nós João 17 17 diz santificamos na verdade a tua palavra é a verdade veja que aqui Jesus está pedindo a Deus para nos santificar Levíticos 19 Deus manda nós nos santificamos só que aqui Jesus pede Deus para nos santificar você vai encontrar no livro de Tessalonicenses salvo em ver a primeira carta no capítulo 13 se não me engano lá diz assim que Deus nos santificou o próprio Deus nos santificou para a sua obra você tem textos na Bíblia onde Deus manda você se santificar mas você também tem textos na Bíblia que fala que Deus já te santificou como a gente pode entender isso tem texto que diz que Deus já me santificou mas tem texto que manda eu me santificar Paulo principalmente quando ele escreve as suas cartas geralmente no início da carta ele sempre escreve assim aos santos que estão pintados aos santos da igreja de Éfeso aos santos da igreja da Galáxia na Galáxia ali de Éfeso a bronca não chama ninguém de santo veja ele está escrevendo um pouco chamando um pouco de santo o nome das palavras ele está com o nome santificado esse atributo aqui de santidade acompanha aí o texto de Levíticos o texto de Levíticos que é uma das primeiras partes onde Deus mandou o povo ser santo um dos primeiros versículos diz assim porque eu sou o Senhor que eu sou Deus portanto vós vos santificareis e sereis santos porque eu sou santo Levíticos 11 44 Deus sempre em toda sua plenitude procurou mostrar e ensinar ao homem a plena necessidade de viver e ter uma vida santa desde a criação do homem Deus sempre mostrou a urgência da obediência observação urgência da observação perdão da obediência para com ele mesmo e suas palavras Gênesis 2 17 Adão diz mas da árvore do reconhecimento do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás sabe o que Deus estava falando aqui com Adão? Deus estava dizendo assim Adão seja santo na minha presença o que é ser santo? ser santo é ser como Deus o texto de Levíticos Deus fala assim fala um pouco para ser santo porque eu sou santo seria como eu dizer assim olha Deus estava mandando a gente ser igual a Ele esse é o princípio quando Deus manda a gente ser santo Deus está nos dando uma ordem para sermos igual a Ele e aí ser separado não se contaminar não aceitar o erro nem o suborno Deus não aceita e muito menos passa a mão na cabeça do pecador como é que é o nome do cidadão lá? como é o nome do cidadão? Jeovânio Deus não passa a mão na cabeça do outro Zé de Santos Zé de Santos como eu sou Deus está mandando a gente ser igual a Ele esse atributo de santidade Deus está dizendo eu te dou que Ele está nos atribuindo santidade mas Ele também manda que eu e você nos santifiquemos a Ele mas se Ele é santo Ele não aceita o suborno não aceita pecado não aceita a lei não passa a mão na cabeça de pecador não toma o culpado por inocente eu vou falar eu vou pegar o bendito do Giovanni que seja justo eu vou pegar o bendito do Giovanni que gosta de dar um ar que gosta de gritar com a tia com a mãe o que eu vou fazer eu vou pegar minhas ferramentas de trabalho vou pegar minhas ferramentas de trabalho qual é a minha ferramenta de trabalho eu que sou fordador de árvore tesoura machado essas coisas minhas ferramentas de uma serra também essas são as minhas ferramentas aí o que eu vou fazer eu vou lá na casa para a tia principalmente quando a gente vai me cantando com ela o que eu vou fazer eu vou chegar tranquilo vou pegar um faco um machado uma machadinha já viu o filme último dos doicanos vai ser mais ou menos daquele jeito a gente está nos doze esse é do meu tempo o que eu vou fazer só vamos fazer um banho vem cá senta aqui por favor não é que eu tirava aquele brilhando a cara minha assim o que você está gritando com a tia primeiro sei não 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 porque o meu vaco o demônio já saiu há muito tempo o que você está gritando com a tia a gente fala com a tia preste bem atenção meu irmão sou crente sou no sonário sou pastor eu sou uma coisa que eu não sou é boa e injusta deixa eu falar para você que pela lei dos homens eu tenho o direito de defendê-la porque ela corre o perigo pela lei dos homens eu posso te dar a voz de prisão pela lei dos homens eu posso te dar porque você está sendo uma ameaça para ela pela lei dos homens eu já posso te prender agora pela lei de Deus meu irmão eu te amo mas não brinca comigo não eu te parco no meio na hora sem dó pastor sou agora adressou não só não me dá uma 380 pelo amor de Deus não me dá não sabe por que eu vou te explicar justiça e juízo elas andam juntas lá pra lá sabe por que preste uma atenção o fulano que está lá gritando esse aqui é um exemplo que ele deu gente não é se eu brincadeiro é o que está acontecendo se ele não entra e interpende sabe o que vai acontecer ele vai partir pra cima e ela vai bater nela porque as drogas fazem a pessoa fazer isso aí você teve uma oportunidade de demonstrar a santidade de Deus em sua vida e não denunciou pode passar gente ser santo é outra coisa e a justiça ser santo é ser isso é você não compactuar com o pecado aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado Tiago capítulo 4 comissão pecado de comissão só tinha tá quase apanhando o cara eu quero pegar a garganta dela eu não posso perguntar por que você pegou o facão eu peguei aquele não era que eu ele vinha pra cima do meu bater por isso que eu peguei o facão se ele fosse menorzinho precisava de facão não podia ser só no braço eu vou te dar voz de prisão eu vou te amarrar chamar o policial eu vou dar um som de tapa na orelha ah você não é o resto eu sou por isso mesmo que eu vou te dar eu vou te dar pra você poder criar a garganta cara porque no dia de amanhã você vai ser o meu melhor obreiro ainda vai ser eu vou orar por você eu te amo mas aqui ó aqui eu te amo mas não brinque comigo eu te amo mas não brinque comigo sabe por que? vou te explicar se fosse meu filho já tinha dado as borrachadas há muito tempo e o meu filho eu quero o que pra ele? não é o melhor? o que eu quero que o meu filho não é o melhor? eu não quero que ele cresça como um homem que respeite pai e mãe calma calma eu não quero que ele respeite pai e mãe eu vou mostrar pra ele o que é ser santo porque aquele que é santo não peca porque nós lemos porque nós lemos quem pode zombar de Deus? quem pode zombar de Deus? então agora eu vou inverter a coisa aqui preste atenção mulheres vou inverter a coisa aqui meu querido André sabotecada ele é polícia militar vou inverter a coisa ele é polícia P-O-L-I-C-C-B-I-L-I-A polícia é P-O viu? aí ó tá vendo? é P-O tá vendo gritaria um monte de coisa ali em cima o que ele vai fazer? o que ele vai fazer? Deus me dá ele vai abordar ele vai abordar mãos aborda mãos pra ver vai abordar vai algemar ainda vai descer com ele aí lá embaixo quando eu falo assim às vezes eu penso eu penso não basta ele vir alguém? não é vir alguém eu só quero tirar droga na vida dele eu só quero que ele aprenda que a justiça do homem justiça do homem ela funciona assim só que eu quero que ele entende que a justiça de Deus é muito melhor se ele tiver que pagar a justiça do homem pra poder criar vergonha na cara ele vai pagar eu conheço um monte de pessoa que teve que pagar na justiça do homem pra virar o homem de Deus teve que tomar muita borrachada na vida e aqui ó é borrachada tá? não é só o modo de falar não é borrachada pra virar o homem conheço gente que passou no pau de arada você já viu o pau de arada? só ouviu falar? então nem queiram ver só quem já viu é que sabe o que é meu irmão nem queiram ver então veja então veja esse litoral subvenencial ele agiria conforme a farda conforme a farda qual é a sua farda? qual é o seu fardamento? deixa a carteira aí dentro qual é o seu fardamento? nem fardo e a sua espada manda você ser o que? justo justo com quem? com ele? não eu não estou sendo justo é com a minha tia que está quase apanhando está quase perdendo a vida não você queria que ele nem corrigisse não pera aí eu não estou sendo o jogou para o Zumban eu quero que ela ver já chamou a pete você já fez isso? Bichelle fala Bichelle não foi mesmo no caso do amigo do Giovanni não é o amigo do Giovanni ele foi lá ele tipo assim alguém entrou e ajudou na situação fez ali pra atudir mas se fosse o caso dessa pessoa tá fazendo-se direto vendo ele tentando agredir não sei quem